Oi gente, tudo bem? Sejam todos bem-vindos aqui no meu canal e o vídeo de hoje é para mostrar novos esmaltes da Avon. Comprei novas cores, a Avon lançou uma nova coleção, agora chamada Ultra Color. Tem a proposta de secar em 60 segundos, na verdade eu acho que só mudou o nome, mas eu não sei, eu ainda não usei. Então, eu quero mostrar para vocês, eu comprei 11 novos esmaltes e comprei mais algumas coisinhas aqui, tá? Deixa eu só mostrar na revista para vocês verem, né? Essa aqui é a revista da campanha 17 e aqui está dizendo o seguinte, ó. É, lançamento, tá vendo? Ultra Color para o esmalte com secagem express, ele agora é Ultra Color em uma camada. Então, aqui, deixa eu mostrar para vocês, todos vêm na caixinha, né? Essa é a caixinha nova, tá escrito aqui, Ultra Color 60 Second Express, né? Então, tem a proposta de secar em 60 segundos. Gente, essa é a nova embalagem, ó, mas na verdade eu acho que mudou só o nome, não sei o que que mudou não, porque eu ainda não passei, não usei, né? Não senti a diferença. Eu vou mostrar para vocês como que era e como que ficou agora. É, antigamente, né, antes eu chamava Pro Color, essa aqui é a caixinha, tá vendo, ó, o que que mudou, né? De Pro Color agora é Ultra Color. E esse aqui é o frasco, continua a mesma volumetria, ó. Então, aqui a gente tem o Pro Color, aqui tá dizendo 60 segundos e aqui também, ó, Ultra Color 60 segundos, tá? Eu não sei o que que mudou, se mudou alguma coisa na composição do esmalte, mas eu não sei, eu acho que essas marcas mudam o nome só para vender, né? Para dizer que é lançamento. Eu não sei dizer o que que mudou, não, tá? Depois que eu usar, eu falo para vocês. Então, gente, todos vêm na caixinha, tá? Mas eu tirei, né, para facilitar aqui, tá? Para vocês, para mostrar as cores novas. Então, esse aqui é o vermelho total. Esse aqui, vou mostrar as novas cores, né? É, vou mostrar as novas cores. Gente, eu amei esse verde, ó. Esse aqui é o verde urbano. Olha que coisa mais linda. Um verde militar, né? Achei linda essa cor. Esse aqui também eu achei bem bonito. Esse aqui é o conto de fadas. Ó, conto de fadas. Um lilásinho, né? Bem claro. Comprei também esse laranja aqui, ó. Eu não tinha. Esse aqui é nova cor. Esse aqui é a cor do verão, que chama, né? A cor do verão. Achei essa cor aqui linda. Doce de leite. Doce de leite. Parece um doce de leite mesmo, né? Olha que cor linda. Esse azul aqui também está bem bonito, ó. Esse aqui é o oceano infinito. Muito bonito esse azul, né? E esse aqui é o cacau intenso. Ó, cacau intenso. Bonito também, né? Bom, gente. Agora, essas cores que eu vou mostrar não são novas, tá? Já tinha no catálogo antes, né? Esse aqui é o chique nude. Bem bonito, né? Mais clarinho. Esse aqui é o vermelho perfeito. Inclusive, eu já tenho ele, né? Eu gosto bastante desse vermelho. Parece com esse que eu tô usando, ó. Esse aqui é o rosa. É o pink bistrô. Pink bistrô. E esse aqui é um rosa mais clarinho. É o rosa flor. Rosa flor. Tá? Então, tá aí, ó. Novos esmaltes pra minha coleção. Comprei também um batom. Deixa eu mostrar pra vocês. Gente, esse batom aqui, ele é ultra cremoso. Eu já tirei da embalagem. Olha que embalagem linda. A cor é cereja suave. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Tá vendo? Gosto dessa cor, ó. Bonito, né? Achei bem bonita essa cor. Ainda não usei. Tá? Não vou falar os preços porque eu não lembro mais, né? Esses esmaltes aqui, se você for comprar na revista, tá saindo por esse valor aqui, ó. O valor dele é R$12,99. E comprando dois, sai mais barato. O segundo sai por R$6,99, né? Ele veio com preço de lançamento, veio... Então, aqui estão as novas cores, ó. Tá? Bom, gente. Aí, eu comprei também... Deixa eu mostrar aqui pra vocês o que eu comprei. Eu comprei mais uma garrafinha d'água. É... Eu gosto dessas garrafinhas, né? Pra levar pra escola. Então, eu comprei mais uma. Essa cor aqui, ó. Esse aqui é o amarelo. Ela vem nesse saquinho. Tô tirando o saquinho, né? Pra mostrar pra vocês. Esse aqui é o amarelo. Amarelo manga. Achei bem bonito, ó. Eu não tinha ainda essa cor amarela. É... Comprei também... Um kit pra colocar algodão e sabonete. É... Da linha Mickey. Vem nessa... Nessa... Nesse saquinho aqui, tá? Eu vou tirar pra mostrar pra vocês. Isso aqui, gente, é um porta-algodão. Ó, algodão e hastes, né? É... Aqui você tira. Abre aqui, ó. Tá? Pra você colocar algodão. É... Então, eu comprei esse kit. E veio também esse aqui de colocar o sabonete, ó. Esse aqui é um porta-sabonete. Só que eu tô achando que eu vou colocar na minha pia da cozinha pra colocar o sabão aqui, ó. Pra não ficar em cima da pia, sabe? Então, eu vou usar na pia da cozinha esse daqui, tá? Bom, gente. O que mais que eu comprei? Ah, eu comprei um creme de mãos. Aqui, ó. É... Esse aqui é da linha Encanto. Esse aqui é o Sedutor e Ousada de Amor e Champagne. É... Creme para as mãos. Eu gosto bastante desses cremes. Então, eu vou abrir aqui pra mostrar pra vocês. Tá? Ó, é uma... Um frasco de 30 gramas. Eu gosto desses frascos pequenos pra colocar na bolsa. É... Então, eu comprei esse creminho aqui. Foi bem baratinho. Acho que tava em oferta. Não sei se foi R$7,00. Se eu não me engano, tava em oferta lá na revista, tá? Ah, eu comprei uma colher, gente. É uma colher... Cabo longo rosa. Essa colher aqui, ó. É... Pra colocar na jarra, né? Pra... Pra... Quando você faz suco... Às vezes você faz um suco de polpa de fruta, né? Coloca lá na geladeira. E aí, eu não tinha essa colher, ó. É uma colher de plástico. Pra você deixar lá dentro da jarra de suco. Pra misturar o suco, tá? Porque eu gosto de deixar um suco na geladeira, pronto, né? Quando eu chego da rua, eu quero tomar e aí eu deixo essa... Essa colher aqui lá dentro da jarra. Eu não tinha essa colher aqui ainda, tá? Bom, gente. Eu comprei mais coisas. Comprei perfume... É... Comprei body splash. Mas eu vou fazer um outro vídeo, porque... Chegou aqui do Boticário, da Natura. É... Eu vou abrir... Vou fazer um outro vídeo, tá? Pra esse vídeo aqui não ficar muito longo. Gente, então é isso. Deixa o seu like, se inscreva no canal, tá bom? Me fala aí se você tem algum desses esmaltes, se você já conhece. Um grande beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau!